Em Garça, um jovem desapareceu de um hospital psiquiátrico, deixando a família em pânico. E o mais intrigante é que os parentes só descobriram o sumiço dele dias depois. Dona Maria Aparecida chora todos os dias por causa do neto desaparecido. Daniel da Silva da Cruz, de 17 anos, estava internado neste hospital psiquiátrico na cidade de Garça. Ela só descobriu que ele havia desaparecido cinco dias depois do ocorrido. Eu cheguei lá na hora da visita, eles deixaram eu entrar para dentro. Aí perguntaram para mim quem eu tinha ido visitar. Eu falei, eu ia visitar o Daniel. Eles perguntaram, o que o Daniel da senhora? Eu falei, é meu neto. Eles falaram, infelizmente, ele não está aqui. Aí na minha cabeça já passou coisa mal. Daniel tem esquizofrenia, retardo mental e bipolaridade. O menino estava em um abrigo junto com dois irmãos. Até que o tio pediu a guarda das crianças. Marcelo levou o Daniel no psiquiatra, que constatou os transtornos e recomendou a internação. Ele tem problemas mentais, por vários motivos que vêm ocorrendo. Aí o juiz pediu para internar. Outros dois irmãos de Daniel também possuem problemas psiquiátricos, mas não estão internados. A família está desesperada, porque há uma semana não tem notícias dele. Segundo o tio, Daniel se comunica com dificuldade e não tem condições de voltar para casa por conta própria. Por uma questão legal, hospitais não podem fornecer informações do prontuário de pacientes. A família de Daniel quer que a polícia inicie as buscas pelo menino. Se possível, o hospital também dá uma assessoria, porque eu entendo que a responsabilidade do hospital também está atrás. A minha vida é só chorar, não consigo comer, num almoço, num janto, bebo só um golinho de café, choro muito. A direção do hospital psiquiátrico André Luiz informou por meio de nota que o caso está em segredo de justiça. Assim que tiver autorização, vai falar sobre o desaparecimento do adolescente. A família disse que vai procurar a polícia para registrar um boletim de ocorrência. A família disse que vai procurar a polícia.